Boa tarde, tudo bem? Bom, meninos, ontem a tia passou uma atividade sobre a fábula do leão e do mosquito. Tinha lá cinco perguntinhas que a tia pediu para vocês copiarem e estarem respondendo no caderno. Vamos corrigir? Bom, vamos lá. Quais os personagens da fábula? Bom, na fábula eu tinha o leão, o mosquito e a aranha. Número dois. Que morada você criaria para a fábula? Leão e o mosquito. Essa é pessoal, cadê? Eu não vou inventar uma. Se alguém tiver com dúvida, me chama lá no privado que a tia fala se está certa ou errada. Mas assim, se eu fosse dar uma, eu daria assim, os últimos serão os primeiros. Que não devemos julgar pela aparência, ou pela capa, ou pelo tamanho. Não devemos julgar ninguém. Então, essa é pessoal. Depois, se vocês quiserem me falar a resposta de vocês, manda um áudio. Me fala. No número três. O que aconteceu com o mosquito? Ele foi comido por uma aranha. O número quatro. Por que o leão ficou tão enfurecido? Por quê? Por quê? O mosquito. Não parava. Deslumbir. Ao redor. De sua cabeça. Ele deu a mão picada. Ele recebeu, né? Uma picada. Uma picada. No seu focinho. Ele não deu. Ele recebeu, desculpa. Ele recebeu uma picada. Recebeu uma picada no seu focinho. E o mosquito. Começou. O mosquito não parava de deslumbir ao redor da sua cabeça. Recebeu uma picada no seu focinho. E o mosquito. Começou. Começou. A picada. Por toda a parte. Começou. Por isso o leão ficou enfurecido Agora o número 5 Pergunta assim Que outro tipo você daria A fábula Vou colocar o 5 aqui Resposta pessoal Tá Eu coloquei aqui um exemplo A guerra com o rei dos animais Mas pode ser Pessoal Cada um responde a sua Só não pode ficar fora Nada a ver Da história Mas eu coloquei aqui assim A guerra com o rei dos animais Outra questão Vocês podem me responder também Por áudio E é isso aí A gente comitiu a tarefa de ontem De português Nós vamos fazer A página 54 Página 54 Número 8 E na página 55 O número 10 Vamos lá Essa é a nossa atividade de português Agora a atividade de artes Eu vou mandar uma descrição Um modo de fazer Uma foto Logo abaixo do vídeo Tá Aí vocês sigam passo a passo lá E vamos fazer essa atividade Que ela vai estar fazendo nota Trabalho de artes Tá bom E é isso aí Tchau 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 Tchau